Olha agora, ainda não virem neste mapa e nunca fomos. O que tu és de um canto? O que tu és de um canto? Olha, tens de ver se uma grande e uma promoção bacana como fizeste neste mês que eu consegui um modo anual para... Ah, e só tem um mês depois. Ah, o mês depois é pouco. É que pá, dizem que o jogo está muito fixe. Dizem que é... O jogo é tão real, explica tão bem como é a guerra. A Infinity Ward diz que aquilo é um simulador militar. E as pessoas estão a ficar ofendidas com as missões. Ninguém fica mais ofendido do que a missão... Não, 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 não. Mas, mano, aquele dia que eu estava passando... Aquilo da BHC... Aqueles gás da IGN metem aqueles... Metem aqueles... As jornalistas do Pella não percebem nada daquilo. É pá, aquilo não é feito para eles. Metem gás a julgar o jogo. Aquilo não é feito para senhoras, pá. Mas é muito fácil eu gosto de carinho, pá. Não estraguem as coisas aos outros, montes. Eu gosto muito de mim. O que é que faz essa vida? Eu acho que vou matar eles. Eu acho que é um instrumento, pá. Eu não fiz um neto, mas. Oh, sério? Isso não está bem. É, estou muito fome. Isso não está bem. Isso não está bem. Olha que fica ali. O que é merda, meu? O que é merda, meu? Esse é o quê? Um baldo de lixo? O que é merda? Olha, matei-me. Eu não acredito, meu. Sérgio. Mas como você... Matei-me. O que é isso? Ah? Estava tentando ficar num sitio... Aí o gajo estava aqui mesmo ao pé de mim. Aí o gajo estava aqui mesmo ao pé de mim e ainda me assustou por um trigo. Mas você não deveria ficar numa presa. É. Mas eu dico agora muito bem a sua cabeça. Estava pronto! Está bom, filho? Estava pronto! Está pronto! Mas isso dá concussão de novo. Quando eu gostei de pegar isso, é um modo de no ar-fazer em merced. ai que se machuim ai oh puto que anda a esconder isto já estás dentro de tampar meu eu sei que quer burro mas tu quer ir para o lado para o outro lado ai é o lado do pitão ai é tarde a luz ai é tarde a luz joga muito puto joga muito joga muito joga muito joga muito ai que o grato joga muito joga muito joga muito joga muito e eu 1969 Vai ser naquilo que é Vou tentar na frente Acho que está um coxendo bem doido Joguei muito, joguei muito Eu posso usar uma mão O que? Por que eles vieram nascer aqui? As próprias fizeram até com a gente WTF Me? Vamos lá 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 Fogo Fogo Mentir O que eu já estou com dois ou três Mesmo ao pé Ok Eu estava a fugir caralho Eu estava a fugir todo Olha lhe matei um Matei outro Time está quase chegando Ficou forte 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 Eu espero que você não venha mais. Começa e não fica mais. Fiquei em casa. Por favor, a não é mais de nada. Vão te ver, não vai. Não vai me levar, não vai. ретilha Tu és qual é? Tu és o que? Que eu não consigo ver És uma caixa Ai deixa de estar e não te mexe Mete mais ao canto nada É só tiros para lá É só tiros para lá Já te mexes pá A sério? Troca de triângulo Olha isso Para trocar-se no triângulo Eu acho que é preciso fazer concussion de troco Eu acho que é preciso E o pior é esse Então um extinto Vou ver o extinto O extinto tem mais pedra que as caixas É só objetos muito pequenos Percebes? E há bocado fui para aqui Oh! Enquanto aconteceu o momento não E há bocado fui para ali Aconteceu o momento não E aí Há bocado fui para ali Aconteceu o momento não Mas não tem um existência Tem um 312 Aп sorts de Mais um sacrifício Mais um 220 Tanto flashes Eu vou fazer o Fortnite só para ver a skin Qual skin? Qual skin? Yeah for this Olá Insider Space, para que vocês estejam muito bem Qual é a skin? É para está aqui a dizer, eu já te mando print Então vira uma coisa, é o brilho? Oficial noturno Mostra-me lá o print Manda-me lá o print A gente é que se esconde, e fica quieto Por que a tática diz que acho que também não é mal Baixo, baixo Manda-me lá aí, antes que o jogo comece Manda-me lá aí, antes que o jogo comece Ah, eu acho que estou a abrir Manda-me lá, eu acho que estou a abrir Manda-me lá Tchau Manda-me pulso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá Que jovem Que jovem Que jovem Que jovem E aí 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 Estou sem encontrá-los, mas isto é uma fachada. A caixa é bem rápida, como é que ele acerto? O que é que ele acerto? Se não tivessem a cancacha, se calhar era mais justo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo dar ativos nas coisas. Eu sei dar ativos nas coisas. Estão rápidos demais. O mesmo agora passou por mim. Como é que eles acertam? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Eu achei que os mortos até onde eu fui lá. A CIDADE NO BRASIL FASTAL Não deixe o time de destruir você. Ai, tuve o Skador. Tô fudido, não é que eu vou pôr um banco. Um banco! Ah cara, eu tentei fugir, mora que eu sei. Tô fudido. 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 Tem que ter que levantar as mãos do burro. Burro. What the fuck man? Qual era a skin que estava a dizer? É pá, aqui apareceu que havia uma skin de uma arma mano. Ah, skin de arma. Estás a ver quem? Estás a ver quem? Estás a ver ninguém. Estás a ver ninguém. Estás a aparecer aqui no Instagram. Não, aqui no jogo. Estás a ver o rosto. Pro Gun and Gun. Andaria trolar os poucos para correr. Estás a ver ninguém. It came.. Este pro Gun é um cagado. Este pro Gun é um cagado. worden gigante. Qual o cagado que homem é? Eu Course que o homem entrou growing Eu course que a pessoa estava a ver isso. A gente não quer que o homem não morre Eu não fiz um botão 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 Ganha o instinto Helm Tá bom E a gente vai ver a cena E a gente vai ver a cena